A polícia civil do estado do Maranhão efetou a prisão de um homem que estava sendo procurado desde 2008 Lá se vão oito anos que ele escapava do cerco policial Antônio Moisés Ferreira Agora vai responder a bronca Moisés, por que você fugiu esse tempo inteiro da polícia? Não, não fugiu não Você está sendo procurado desde 2008? Não, mas eu não estava foragido não, porque eu moro no Bique próximo, senhor Foragido não, senhor Se escondendo então? Não, senhor, de nenhum não Então você estava rezando? Não, senhor, estava trabalhando, senhor Porque aqui pesa um monte de coisa contra você Trabalhando, eu, senhor Trabalhando? Eu estava trabalhando, senhor, não estava fazendo nada de errado, não O senhor Antônio Moisés Ferreira constitui indivíduo, outrora foragido, da justiça da comarca de Timor Dado o brioso trabalho aqui realizado, né, pela equipe de captura da delegacia de homicídios Sobre a coordenação dos policiais, Edilberto, Silene, Cassânio e Sérgio Eles vieram a interceptar o Moisés quando ele se encontrava em frente a SEAS aqui do município de Timor Sendo que estava dando bobeira Tendo conhecimento, os policiais desse outrora mandado deram cumprimento de imediato ao mandado que já vigia desde a sentença transitada e julgada ao ano de 2008 Vindo então a ser recolhido o senhor Moisés a este distrito onde permanecerá a ser encaminhado posteriormente ao presídio Jorge Vieira Então tá aí a prisão de Moisés, ele nega que não era foragido, mas a polícia confirma sim que ele era um homem foragido da lei Na lente, a prisão de Moisés Não senhor Depois de oito anos sendo procurado pela polícia, então na tela da TV Antena Tá